O Seminário Regional sobre Energia Renovável foi realizado em Pato Branco. O programa disponibiliza linhas de financiamento e equalização de taxas de juros que incentivam a implantação de tecnologias de geração e uso de energias renováveis. Também oferece incentivos tributários e de aproveitamento de créditos. O IDR Paraná elaborou mais de 5 mil projetos em valor no mercado em torno de 863 milhões. É algo extremamente importante em termos de o agricultor que tem avicultura, irrigação noturna, enfim, que utiliza muita energia na propriedade com as atividades agrícolas e agropecuárias, ele poderá estar indo com uma conta de energia elétrica até um escritório do IDR ou até uma empresa de confiança dele que trabalha com placas fotovoltaicas para fazer o seu cálculo. E com certeza o que ele economiza na conta de energia elétrica ele consegue pagar a parcela no banco onde ele vai pegar o crédito para fazer a instalação. Estes seminários estão sendo realizados em todas as regiões do Paraná pelo Instituto de Desenvolvimento Rural. É uma oportunidade para os agricultores integrarem esta nova onda do mercado, o uso das energias renováveis no agronegócio. O Renova Paraná foi implantado em agosto de 2021 e já financiou 4.539 projetos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Estes projetos atingem um montante de R$ 864 milhões, que podem ser formalizados em instituições financeiras. O que o agricultor faz no primeiro momento? O primeiro momento é de economia. Ele vai economizar a energia, o despêndio, pagando o financiamento. E ele vai usufruir dessa instalação por 25, 30 anos no caso de solar. E no caso de biogás, com pequenas reformas ao longo do tempo, ele vai também usar muitos anos. Então, gerar energia própria é um grande negócio. Nós temos cálculo financeiro que mostra, seja para um urbano ou para um rural, gerar a própria energia é o melhor negócio do Brasil hoje.